Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo para o nosso canal Zezacosta da Dica E no vídeo de hoje, gente, como vocês sabem, eu estou aí a louca dos envios para todo o Brasil Até rimou Então, gente, estou mostrando aí na sequência várias roupas para vocês, vários estilos, vários tamanhos Porque eu estou garimpando para várias pessoas, gente O intuito do vídeo qual que é, gente? Essas roupas, elas não têm dor, tá? Até as pessoas chegarem no vídeo, né? As pessoas que eu estou garimpando, elas não têm donas, tá? Elas estão aleatórias aí para serem adotadas e levadas para casa Quando as minhas clientes, elas veem os vídeos, elas escolhem, gente Claro que eu não tenho peça para todo mundo no mesmo vídeo Mas, como a gente está garimpando sempre, todo dia indo no vídeo Dá licença, meus amores Oi, amor Estou com as crianças, né? Então, assim, gente, não tem a mesma peça para todo mundo Agora, gente, o envio, eu até fiquei um pouco preocupada, tá? Porque o correio, gente, ele entrou em greve em todo o Brasil, tá? Só que aqui em São Leopoldo, a greve não foi aderida, assim, a portas fechadas, tá? Pelo mais ou menos que eu entendo, tá? Eu consigo no correio, eu consigo despachar Só que para chegar em vocês, daí já não depende mais de mim Depende do correio, do estado Depende de todo o percurso, né? Porque estão em greve Então, gente, eu vou continuar enviando direitinho Só que daí vai chegar um pouquinho mais tarde na casa de vocês Esperamos que não, né, gente? Que dê tudo certo e chegue o mais rápido possível Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu garimpei hoje à tarde E deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu comprei, gente Eu comprei aqueles tambores Olha isso aqui Eu achei muito bacana, gente E vocês sabem qual é a ideia que eu tive? Eu comprei dois, né? Eu pedi para o senhor que eu comprei Gente, ele me cobrou 50 centavos Cada tambor desse, gente Vocês acreditam? Fiquei com uma peninha dele, gente Aí eu falei para ele Não, o senhor laga lá em casa Ó, vem com a tampinha Eu vou personalizar Eu vou encapar todinho isso aqui Todinho por fora E eu falei para ele Ele perguntei quanto que o senhor vende Ele estava na rua, catando papelão, né? Daí eu falei Quanto que o senhor vende esses tambores? Daí ele falou Ah, é 50 centavos Eu falei Nossa, 50 centavos é muito barato Porque me cobraram 5 reais, gente Eu até ia botar fora Um das crianças Que eu comprei por 5 Mas eu vou guardar Porque ele ainda está A estrutura dele está boa Eu acho que Eu me arrependi Porque ele tinha mais uma tampa sobrando Eu devia ter pedido para ele a tampa E eu usava naquele outro E aí, gente Eu disse para ele Então, o senhor vai lá em casa Que eu vou comprar do senhor Mas eu pensei Não, eu vou dar 50 centavos para ele, né, gente? Porque é baratinho Aí eu tinha umas comidas ali Que estavam sobrando, né? Botei numa sacolinha ali Arroz, feijão, massa, polenta E aí eu dei Eu acho que um real Cada tambor Ainda dei uma sacola de alimento para ele Ele saiu bem feliz Ele nem esperava comida, gente Ele ficou Oi, oi Né? É bom, né? A gente pode ajudar Então, gente Mete o dedo no like Se inscreve no meu canal Ativa o sininho Para não perder meus vídeos, gente Tá? E daqui a pouco Nós vamos ter novidades, gente Eu confesso para vocês Que eu ando bem nervosa Nos últimos dias Por causa da bagunça Que está na minha casa Mas é um nervosismo Mas ao mesmo tempo É uma satisfação De ser de trabalho Sabe? É uma bagunça de trabalho Mas eu fico naquela ansiedade Por ter meu cantinho Sabe? Por poder atender melhor vocês Então Mete o dedo no like E vamos ver as roupas, gente Que logo vai logo Vai ter novidades Já chegou material De construção aqui em casa Amanhã já vai começar Né? A obra As coisas Então vai dar tudo certo Tá? Em nome de Jesus Vai dar tudo certo Eu vou mostrar para vocês Algumas coisas Que eu garimpei hoje à tarde Tá? Ó Eu vou mostrar para vocês Eu vou começar por esse Blusão de lã, gente Que teve uma cliente Que ela pediu Que ela pediu Um parecido com esse Eu tinha um parecido com esse E foi bem disputado Esse aqui Ele é um M, tá? Esse aqui até Já tem tono, gente Vou falar bem a verdade Que é uma pessoa Que escolheu da outra vez E a outra já tinha pego Então De repente eu vou deixar Para ela, tá? Que é esse blusãozinho De lã Que maravilhoso Eu também peguei Essa blusinha aqui Que ela é toda Sanfonadinha, ó Ó Sanfonadinha No tecido Ela é assim Com essas Com essa estampa Eu achei ela bem bonitinha Assim Bem verão Sabe, ó Não sei como é Não sei como é É o nome desse tecido Lorex Não sei o nome Desse tecido, gente Só sei que ela é Muito bonitinha, tá? Coloca com uma roupa preta Uma... Qualquer cor Também, gente Eu peguei Esse moletom Que eu achei Muito bonito Ele tem essa Golinha assim Ó Ele é nessa estampa Também já tem Uma colega Uma amiga minha Aí que quer, tá? Gente Tem uma cliente Que ela me pediu Casacos assim Então De repente Eu vou deixar Para ela, tá? Dependendo Talvez ela goste Também Mas Acho que eu vou Reservar para a colega Que ela já me pediu Ela ficou com um Que eu larguei um vídeo E aí ela disse assim Gi, consegue mais Dois casacos Desse parecido com esse Então esse aqui Provavelmente Eu vou deixar para ela Tá, gente? Ó Ele é muito bonito Ó Gente Uma coisa importante Para falar comigo É só pelo Instagram Tá? ArrobaGizacosta Da dica Tá, gente? Não me peça o meu contato Ele é um G Então acho que ele é unisex Tá? Muito bonito, gente Muito bonito mesmo Eu peguei, gente Uma bolsa Isso mesmo Agora eu fiquei Meio que viciada Em bolsa Assim Quando eu vejo Uma das coisas Que a primeira coisa Que eu vejo Assim é bolsa Se tem bolsas, tá? Porque eu sei Que vocês querem Eu peguei essa aqui Que é aquela Tipo Saquinho, sabe? Não sei mais Olha, ela é bem estruturada Embaixo Ela é assim Fiquei bem na dúvida Se eu trazia ou não Mas eu pensei Ah, vou levar Vai que alguma amiga aí Goste, né? Ela tem aqui Na lateral Ela tem bolso Ah, gente Uma coisa importante O Arthur Tá me ajudando A responder os comentários Então cuidem O que vocês vão comentar aí Porque, né? Às vezes tem gente Que vem na maldade Fala alguma coisa Besteira, né? Ele é criança Ele tá me ajudando Porque eu não tô dando conta, gente Olha que linda essa bolsa De responder De anotar telefone Então ele tá fazendo Esse papel pra mim Depois que eu viso A gente que vê Um monte de coisa Dentro da bolsa Olha, ela é bem grande, gente Ela tá bastante coisinha, tá? Bastante coisa E ela tem mais um zíper aqui Um bolsinho Então se você gosta De bolsas assim, ó Só tirar plente Plenta a tela Eu peguei, gente Essa jaquetinha Que eu achei ela Muito bonitinha Essa aqui Ela é uma Eu acho que ela Veste o melhor pé, tá, gente? Ó Uma jaquetinha jeans Eu achei ela Bem diferentona Assim, bem descolada, ó Ela é assim, ó Na frente, ó Tem esses botões aqui Ela achei ela bem bonita Ó Tá? Então se você gosta De jaquetinha assim curta Eu até vendi uma Pra uma amiga aí Pra Fernanda, ó Bem bonitinha, tá? Eu também, gente Peguei esse macacãozinho De bebê Eu nunca pego de bebê Assim, mas eu achei Tão bonitinho e soft E olha só Que eu gostei dele, gente Que ele tem atrás Assim, ó Ele tá super inteirinho Eu achei muito bonitinho Olha isso Oi Oi Essa bermudinha que eu peguei Pra um garimpo Pra um garimpo de uma cliente Também, gente Mas eu não sei se ela Não vai ficar grande Pra menininha Deixa eu ver Que tamanho que é Eu tô garimpando roupinhas Ah, ele é tamanho 10 Ó Mas ela é bem pequenininha Vou ver aí De repente eu mando pra outra E compro mais pra ela Ah, eu peguei esse casaco também Que provavelmente Vai pra mesma cliente Desse aqui Porque como ela tinha Me pedido dois Então eu acho Que eu vou fechar A compra dela Com esse aqui, gente Eu achei ele muito bonito Ó Ele é preto Ele tem um tecido Tipo um veludo, sabe? Bem bonito, ó Tem a golinha assim Tem os zíper Muito inteirinho, ó Ele tá super bonito Então pode ser Que a minha amiga aí A gente já fecha As compras dela Com esses dois casacos Tá? O zíper tá muito inteirinho Ele tem dois bolsinhos aqui Eu achei bem bonito Eu também peguei Esse vestidinho Pra minha cliente, tá? Ele é um vestidinho jeans Eu tô garimpando Pra netinha dela, tá, gente? Provavelmente ela vai saber Quem é ela, ó Pra netinha de 3 anos dela Eu achei uma graça Esse vestidinho, ó Em jeans Com esses botões aqui Ó Muito bonito Bem bonitinho Ó, gente Peguei essa camisetinha Aqui da Rabushi Maravilhosa Coloquei no cabide Pra vocês verem Ó Ela é um rosinha envelhecido Muito bonita, gente Tem esses botões Que eu achei bem bonitinho Também Olha que lindo Olha a cachorrada Morar em Vila Agora Cachorrada Não pode ver um motoqueiro Ou um ciclista, gente Eu sofro com os cachorros Olha que lindo Tá Gostei bastante Dos botões dela Ela tem esses dourados Ela tem essa porzinha Muito linda, gente Linda, linda Uma camisa de qualidade Tá Eu vou tirar aqui Rapidinho Ai, gente Já mete o dedo no like, gente Deixa muito like, gente Hoje eu tô carente de like Like, like, like Vou mostrar pra vocês Um casaquinho da Marfino Amarelinho Eu achei muito bonito Ele é tamanho 40 Ó Casaquinho da Marfino Só tá amassadinho, né, gente Eu trago tudo Eu faço assim Eu coloco num saco Atrás da bicicleta E amarro Então eu aperto muito as roupas Pra não soltar Porque eu já quase perdi Saco com roupa Na bicicleta Ó Mas ele tá super inteirinho Os zíperes estão ok Fazer um look Bota um preto por baixo Fica bem bonito, gente Tem dois bolsinhos aqui Um tecido muito bom E ele é da Marfina, né, gente Ó Super bonitinho Tá Eu também comprei, gente Um moletomzinho aqui Ele é cinza Com listras brancas Eu achei ele muito bonito, ó Tão escutando vozes, hein, gente Acabei de fazer pão Eles estão lá Olha que bonitinho esse moletom Ele tá super inteirinho, gente Tanto feminino Quanto masculino Tamanho M, ó Peça de um M, tá Ó Mais pertinho pra vocês verem Ele é assim Ele tá amassadinho também Mas ele tá super inteirinho Eu achei bem bonito, tá Por isso que eu trouxe, tá, gente Eu só trago peça Quando ela é muito inteirinha Ai, pena que amassou, gente Olha que lindo esse blazer Ele é um blazer Ele é Malharias Adrilhão É aqui do sul, tá, gente Ele é um CGC Diz aqui 100% algodão Isa E aqui, gente Ele é pretinho Ele veste melhor um P, tá É um blazer alongado Ele tem esses botões dourados Ó Tá Os botões dourados Muito bonito Ele é um blazer alongado aí Pra minhas amigas Que gostam de uma coisa mais social Isso aqui, gente Pode fazer um look Com jeans Com vestidinho Sabe Com shortinho Bota uma regatinha Um shortinho Larga esse blazer por cima Fica muito bem arrumada Dá pra fazer com vestidinho também Olha Muito bonito, tá Pra minhas amigas aí Eu compro roupas pequenas também, gente Porque eu tenho clientes Que vestem pequenos também, tá Então Eu achei ele muito bonito Eu acho que era uma peça Que valeria a pena eu trazer, tá Eu comprei também Um blusão de lã aqui Que ele veste MG Deixa eu mostrar pra vocês Depois que eu tiver Minha pecinha lá atrás A gente Vai ser tudo no cabide Eu já tô vendo Pra comprar cabide Vai ser tudo mais bonito, tá Mas Olha que lindo Esse blusão de lã, gente Eu amei Ele tem essas bolinhas aqui No tecido Ele é pelo O pelo dele é meio altinho, tá Eu achei ele bem bonito Ele tem essa manga mais Ó Que grossinha Ele tem as bolinhas também na manga Esse detalhe Achei ele muito bonito Ó Olha Que lindo Esse blusãozinho de lã Tem essa golinha assim Muito bonito, né Olha que lindo que ele fica Achei diferente Se você gosta Tá um plint na tela Plinta 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 P-R-I-N-T Plinte Amiga minha me corrisou aí Eu falei plinte 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 a tela Eu sei, amiga Que é P-R-I-N-T É que às vezes a gente fala Eu falo tão rápido, gente Que às vezes Quando eu vou falar Arturo Eu falo Isa Arturo Eu falo Arturiza Eu junto as coisas, sabe Mas eu sei que é plinte É com P-R-I-N-T Eu sei É que às vezes a gente fala Tão rápido Que parece que eu tô falando Plinte com P-L-I Não É P-R-I Tá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu preciso de um assistente Né, gente Eu preciso arrumar Um secretário Pra, né Alcançar outras coisas Adora, né É verdade, né, gente Quem trabalha sozinho Essa aqui é da Marisa Marca Marisa Ela é um M, tá, gente Eu sei que as minhas amigas Querem G Também vou pegar Mas eu não encontrei Olha que linda Eu achei ela bem bonita, gente Ela não é assim Uma blusa Tão simplesinha Quanto parece no vídeo, tá Olha que linda Eu achei que super valia a pena Trazer ela, ó Tá Ela é muito bonita Pra quem gosta De uma Uma coisa mais colorida Né Mais Alegre Cores Trazem vida Pra nossa vida, né Ó E ela tem essa golinha aqui Ela é bem quentinha, gente Joga com casaco preto Até mesmo com casaco dessa cor Joga aí com Com as cores Nem todo mundo gosta de preto e branco Né, gente Tem gente que gosta de coisas coloridas Então Eu sempre penso nesse público também, ó Tá Muito bonitinha Da Marca Marisa M E foram essas, gente Eu peguei também Uma bata aqui, gente Que depois Que eu fui ver Que ela tá com rasgo aqui Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês, tá Eu não ia trazer Mas daí eu pensei Ela tá com esse rasguinho aqui, tá Mas ela é uma bata, gente Maravilhosa Ela é indiana 100% algodão GG O que que eu pensei, gente? Provavelmente eu não vou vender Pra minhas clientes, né Porque elas não querem uma bata Que vem com rasguinho Eu vou ficar pra mim E vou fazer uma saída de praia, gente Porque eu pretendo emagrecer Até o verão, né E ela tem um bordado aqui Que eu achei muito bonita Tá Então eu acho que Mesmo ela tendo com esse rasgo Eu achei que era uma peça Que valia a pena eu ter pego, ó Ela tem um bordado Tá Ó Então eu achei que valia a pena ter trazido E trouxe, gente Eu vou mostrar mais umas pecinhas pra vocês